Legendas por TIAGO ANDERSON As legiões de Palmeiras estão avançando. Eu vou dar uma reorganizada no exército da Zenobia. Ela está até aqui comandando a cavalaria. Muita gente fala assim, ah Ares, usa mais a ideia da Zenobia aqui. Usa mais a ideia da carruagem. Cara, eu não gosto de carruagem, entendeu? Acho que o General fica muito exposto. Eles têm alguns elefantes. Eles estão tentando manobrar. Deixa os manobrar. A cavalaria pode vir para cá, olha. Na Avaes. 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 O Homem Grande does notar a setembro. A TIAGO ANDERSON A맙ora não levava. A desequipava Vamos matar esses elefantes. Matamos o primeiro. Atira, vai! Foge, rápido! Música Torn! Festa vitória! Legionário! Festa vitória! Festa vitória! Ele está acabando do lado e vai para o outro lado e vai para o lado e vai para o outro lado e vai para o outro lado. Irmãos! Desenvolta! Irmãos! Desenvolta! Beleza! Inscreva-se no canal! E aí E aí E aí Pronto a cavalaria E aí E aí E aí E aí Vamos lá E aí O que é isso? Eu caio para complementar aqui a minha região e pronto, fechamos aqui o domínio sobre o ônibus. Vamos pegar o ônibus. Vamos achar um pouco mais forçadas para poder termos uma chance maior. O Zenobia teve aqui uma grande melhora em relação ao seu exército, aos seus traits. Deixa eu ver qual trait aqui eu vou pesquisar. Acho que eu vou melhorar as unidades, a experiência da infantaria. Subiu para 6.700, minha esquada está chegando aqui, é que eu vou poder reorganizar isso. Perdi grande parte da vida, mas acontece. Legião da Imperatriz Quer saber, eu vou debandar toda ela. Zenobia, vem para cá para você poder recrutar um grande exército. Vou melhorar em 6 a ordem pública. Aqui está excepcional, aqui não tem o que reclamar. Subir em 7 aqui, melhorar aqui. Comida tem que estar sempre no alto mesmo, a gente não pode... ... Vamos ver... ... ... ... ... ... O Pobre está abrindo a profecia do poder. A Antioquia está muito bem dominada, deixa eu investir para cá, esse exército vai chegar aqui ó, deixa eu voltar para 6 mil. Ótimo, deixa eu dar um passeio rápido para ver o que eu posso investir para melhorar. Até agora, a cidade cresceu um pouco, eu vou investir sempre, peraí, 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 peraí. Vou ter essa fonte, que está com essa província inteira né, será que compensa, deixa eu ver a ordem pública, aqui minha ordem né, eu tenho 83%. Segura a lealdade desse grupo, e subir um pouco a lealdade desse grupo. Ótimo. Eu ainda não posso passar para o Império. Mas quando eu destruí aquele exército ali, o que sobrou daquela região. Cara, esses caras estão desesperados. Imagina quando eu montar o exército especial da Zenobia, só com tropas full de elite. As pessoas estão desesperadas, já estão desesperadas, já estão desesperadas, já estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas. Não posso melhorar a ordem pública, não quero tumulto agora. Economia. Pronto, vamos melhorar um pouco a economia. Cadê a Zenobia? Como você solicita. Avança. A mantID. Força! Precisamos de mudar mais! O que a cultura latina está melhorando é natural Aqui a cultura latina está decaindo devido a própria noção dele de... Não vou investir nisso aqui não Deixa eu ver se tem algo que melhore a cultura latina Não É melhorar um pouco os templos, vou deixar essa aqui mesmo Em relação a minha própria cultura, não há muito o que reclamar O que eu estou fazendo aqui para investir em comida Não precisa não, na bateria não está sobre risco de nenhum ataque E aqui pelo menos com esse exército de Ammonium Acredito, deixa eu ver o militarismo aqui Bem, a cultura latina aqui está muito alta Presença militar é 10 Mas eu vou perder um pouco de instabilidade ali, vamos ver né Vamos melhorar bastante Menos de 19 de instabilidade Nesse meio tempo a 19 chegou aqui em Antioquia Reuni três arqueiros de elite Até que essa tropa aqui não é tão ruim assim não Mas eu vou colocar guardas do palácio e legionários veteranos Vai ser a base do meu exército 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 Deixa eu ver aqui o que aconteceu Boa E é o que eu estou precisando né Campeão para poder Campeão para poder Tomara que dê certo né cara Porque aí pelo menos eu já saio com esse exército muito mais bem equipado Eu vou fazer o seguinte Eu vou montar essa terceira base aqui E sair com a Zenobia Para um ataque preventivo Ótimo, vamos dar experiência para esses caras aí que vão ser recrutados né Imperial Pikeman Armored Pikeman 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 Eu vou voltar para o normal E a gente vai ganhar esses 6 mil aqui Então filho, vamos para o Gila É hora de vir para cá lutar E com essas duas construções a ordem pública vai dar um disparo absurdo Talvez tenha chegado a hora de atacar o Aureliano Por enquanto os Sasanidas não ousaram me atacar né Ah legal Eles vão me pegar aqui né Uma emboscada Só com tropas do deserto Vai ser uma massacre pra eles Vai ser uma massacre pra eles Vai ser uma massacre pra eles E o speedo! E o doble! E o doble! E o doble! Como você diz! E o doble! O doble! O doble time! O que você diz! O doble time! O doble time! O que você diz? O doble! O doble! O doble! O doble! O doble! Atira rapaziada! Bora! O doble! O doble! Atire! O que aconteceu com isso? A primeira vez que a gente perdeu a arma. A segunda guerra. A segunda guerra. A segunda guerra. Uma das equipes de alimento. Uma das equipes de alimento tem usado toda sua amunição. Comandante-se! Ensície com arquitetos! Ensícitos jurídicos. Ensície com arquitetos! Ensície com arquitetos! Ensície com arquitetos. Uma das unidades usou toda a munição Catabrax At the double Elise Archer Yours to command Uma das unidades usou toda a munição Elise Archer Luz At the ready Fullback We await your command One of our units has used all its ammunition Regage Ready Forward Our general is under attack Regage Ready Charge Regionaries Advance By your command Charge Elite Archers Fire Advance and speed Our orders Taxis We are at your command Elite Archers At the ready What are your orders? We await your command Legionaries E vamos votar. Minha Cavalaria passou. Conseguimos passar. Minha Cavalaria passou. A Cavalaria vai cortar pelo outro lado. A Cavalaria vai cortar pelo outro lado. A Cavalaria vai cortar pelo outro lado. Encontre esses caras! Elite Archer, liberta a formação! A Cavalaria vai cortar pelo outro lado. Vou matar esse general deles. A Cavalaria vai cortar pelo outro lado. 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 Alegre! 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 Nosso povo, fugir da campo de batalha! Isto é o desenho da sua. Alegre! Brava! Alegre! É........... Alegre! Nosso whoa. Ossoczę! Apare... Uma série bin relocada! Nei! Papai, o Minho ama Conseguir derrubar eles aqui A batalha está voltando em nosso favor Conseguir fazer o... É o seu serviço. Vamos lá! Algumas armadilhas estamos prontos. Fique-nos na armadilha! Por favor, Mary! Por enquanto aqui no exército vai se programar e colocar um imposto no padrão Brasil bem aqui para a gente poder entender essa situação toda e seguir o jogo, né? Conseguir expandir meu território ao sul e eu tenho muito dinheiro aqui para investir e eu vou investir esse dinheiro, entendeu? E vamos seguir. Vamos seguir o jogo, vamos seguir tudo para a gente poder evitar que nós consigamos... É... Entrar numa guerra agora com os Sassanidas, que eu quero evitar, porque eu quero conquistar a Etiópia ali, o sul do Egito. E seguir o fluxo melhor, né? Então estou com sete mil aqui. Dezessete mil, rapaz. Dezessete mil. Dezessete mil. Preciso de fluxo. Caiu para sete mil novamente, botei o imposto normal. Até porque eu vou precisar tirar dinheiro daqui, né? Não é só o vosso reino não, galera. Aqui a região está bem tranquila, o fluxo econômico melhorou, isso é um fato... A bandidagem aqui vai diminuir bastante... Só a questão da facção mesmo, os eventos, tudo está sendo o contrário aqui... Estou gastando um dinheiro forte para fazer isso funcionar... Vai demorar? Vou destruir isso e fazer algo melhor para a ordem pública... Por que eu gasto um dinheiro extra? Não tem problema... O mascota de ordem pública? Aquilo é mascota de ordem pública, mas... Vamos fazer com que essa região melhore da Judéia... Deixa eu colocar a questão do comércio... Palmeira está bem tranquilo, também é administração em Palmeira... E desça melhorou... Bem foi todo meu recurso... Estou feliz de ouvir suas ofertas... O que? O que? O que? O que? São Marcos .... O que é? A Gandalf Talvez seja interessante, por enquanto nada é interessante, mas deixa eu ver se eu consigo salvar pelo menos a Aureliano, né? Aureliano, você não tem muito o que fazer. Cara, já era. Aureliano já era. Deixa eu colocar padrão aqui, padrão Brasil, vai. Deixa eu ver. Cultura... deixa eu ver se é culturação. Cultura e integração. Não, vamos subjugar cultura alheia. Melhorou umas quatro, não sei o que. É porque ainda tem uma pequena guarnição ali, né? Tem isso. Aqui vai dar uma melhoradinha de leve. Anfiteatro... Romanização... vai melhorar. Mais quatro de romanização. Não sei se ainda merece esse investimento aqui não. Mas aqui vai melhorar também mais quatro de romanização. Porque é quatro de cultura latina, né? Tá bem integrado aqui, ó. Formiu... Não precisa disso tudo não. Tá bem suave. Então vou fazer o seguinte... Eu vou aproveitar essa ideia aqui... E vou descer esse exército pra cá, começar já a me preparar pra atacar essa região. Essa tropa aqui... Que tá aqui controlando ainda... Os caminhos, menos dezessete. Eu vou jogar pra Amorion, pra ver como vai ficar, né? Já a hora de começar a mandar esses caras pra lá que eu vou precisar de novos exércitos. Aqui tá bem tranquilo. Vai aumentar um pouco a ordem pública. Quatro... Aqui vai aumentar mais dois a ordem pública. Mas cara, isso aqui também aumenta tão pouco a ordem pública que eu nem sei. Não, melhor investir em outra coisa mesmo. Aqui vai ser irrisório aumentar a ordem pública. Quatro... Muito pouco. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Se eu fizesse outro templo aqui... Seria mais cinco. Ah, vai isso mesmo, deixa. Vai isso mesmo. Mais quatro, aumento da ordem pública. Aqui seria três de crescimento. Aqui seria civil. Duas de ordem pública. E aqui... Pelo menos em alvilha vai ter mais dois também de ordem pública, né? Então, vai isso também. Então galera, vou parar o vídeo por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!